O Lucas, você falou aí do Ministério Público, vamos falar agora da Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, que fez uma recomendação, né? Municípios que tenham mais de 100 casos confirmados do coronavírus, esta recomendação da Defensoria Pública para que eles acatem o decreto do governo estadual, é isso mesmo? Tem muitas cidades nessa situação com mais de 100 casos confirmados? Exatamente, até o momento, aliás, os últimos dados, o último levantamento feito ontem, eram 29 cidades já incluídas nessa determinação, viu? Eu até tenho a lista aqui de algumas delas, porque tem a Aparecida de Goiânia, tem Senador Canedo, Anápolis, Lusiana e a cidade também de Águas Lindas de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. Caldas Novas está com 80 casos confirmados, né? Na última, o último levantamento. Aí a cidade de Pirinópolis também com 6 casos e eles são alvo da recomendação também, porque lá eles já têm essa expectativa de reabertura para o turismo. E com essa situação, a recomendação é que lá eles adotem também essa quarentena 14 por 14, né? 14 dias fechados e depois pelo mesmo período abertos. A recomendação é que essas cidades sigam exatamente esse revezamento para evitar esse colapso na saúde aqui no estado de Goiás. Não só na capital, onde o número de casos é considerável, é maior do que nos outros locais, mas também essas outras cidades do entorno e até essas que estão aí nesse círculo do turismo aqui em Goiás. Segundo o governador Ronaldo Caiado, os prefeitos que não seguirem esse decreto, eles vão ter que prestar ali esclarecimentos e satisfação também à população. Isso fica, então, atribuído a responsabilidade a esses gestores que tiverem essa iniciativa de seguirem por conta própria e não ter aí o atendimento a essa recomendação da própria Defensoria Pública também. Então o governador aproveitou para anunciar, nesse mesmo momento, que está tentando uma parceria com a Fiocruz para implantar o rastreamento do paciente contaminado. Essa, então, seria uma forma de fazer uma testagem em massa, identificar e ir isolando os grupos que podem aumentar essa propagação do coronavírus aqui pelo estado. Danusa. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação.